Bom, agora é o seguinte, Fernando usa Casimiro pra conquistar Leila, mas se dá mal, e caralho, e caralho, ai, 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 olha só, olha a merda aí, hein, olha, olha a merda aí, fudeu, cara, puta que pariu, a Leila deve ter falado assim, Casimiro é o caralho, O último pretendente, faltou o Miau, é o número 3, ele vai entrar agora, pode chegar Fernando, véi, véi, olha ele aê, o que caralho? Caralho, cara, obviamente que o cara usou o Casimiro, olha como é que ele entrou, é óbvio que ele usou o Casimiro pra conquistar a garota, é óbvio, olha como é que ele entrou, aí o cara fala assim, ah não, pô, esse cara aí é um de vocês, um de nós. Beleza, rapaz, você entrou com a bola aqui, óbvio, ele entrou com uma bola, jogou uma bola pro alto, eu não entendi nada, Fernando, quando você tem... Ele achou que eu vim é pegar a bola, né, ninguém pegou. Fernando, eu tenho 23. Faz o que da vida? Eu sou empresário em Santos, mas eu moro em São Paulo. Empresário de que rampa? Pô, isso aqui chega, é importante? Tá achando maneiro? Eu fico subindo a saída, sendo que nem um tonto todo dia. Então a família fica em Santos e você fica vindo trabalhar aqui? Isso, exatamente. E você trabalha com quem? Empresário de qual ramo? Isso, eu tenho uma distribuidora em Santos. Ó, que legal. De um monte de coisa. Vamos falar. Eu vou fazer uma goia no tempo livre também, né? Sim, vamos... É importante lembrar, o cara do chat, ele trouxe um fato, né, uma informação muito importante, né? O cara ali atrás, ele continua de calcinha, beleza? A gente tá vendo o programa aí há pelo menos o quê? Umas duas horas... Umas duas horas, né? Duas horas e dez. E desde esse momento, eu diria que até mais, né? Do momento em que ele saiu da casa dele. Até o fim do programa, ele estava com uma calcinha. Só que essa calcinha agora, ela tá dividindo o saco dele ao meio. Só pra pontuar, pra você não esquecer, né? Vamos falar das coisas do coração. Fernando, você tá sozinho há quanto tempo? Claro, sozinho, sozinho, eu tô há uns oito anos. Oito anos? Tá completamente perdido. Meses? Oito meses? Oito meses. E por que você está sozinho há oito? Oito anos? Oito meses. Ah, meu coração é um pouco complicado. Por quê? Ele não é tão fácil de amolecer, assim, sabe? Você acha que as mulheres hoje não querem saber de nada, só querem fazer um... Exatamente. Hoje todo mundo só quer saber de dar um beijo e sair fora, nunca mais falar com a pessoa. E se o homem fica ligando demais, a mulher enjoa? Ah, exatamente. Muito bem. Uma aguça de beijo? O que é isso? Ah, uma salsicha. Ué! Oh! O que é? O que é isso? Caralho, o que é isso? Os caras estavam com um casal aqui, o outro aqui. Ele beijou. Pegou a outra. Parou, 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 parou. Não, pera aí. Paralho, que bizarro. É bizarro, cara. Gabriel, é bizarro que fizeram contigo nesse programa, mano. É bizarro, bizarro. Justiça por Gabriel. Gente. Cadê a vida? O negócio aqui? Eu tô passada. Mas ele não tava com você? Essa garota não é fácil, hein, cara. Essa garota, ela não é fácil não, hein. Ela é uma correria do caralho, hein. Ela é uma correria, hein. Ela não se contenta não, hein. Isso, peraí. Dança, gatinho, dança. Peraí, Júlia, vem cá. Júlia, senta aqui, Júlia. Senta aqui. Calma. Senta, gatinho. Calma, peraí. Senta, gatinho. Peraí, 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 peraí. Gabriel, senta lá. Aí você sentou pra conversar com o Gabriel, que você resgatou. E aí você... Pô, sacanearam o Gabriel. Eu tô incrédulo, velho. Pô, eu tô incrédulo, irmão. Eu tô desacreditado. Sacanearam o cara. Pô, na cara de geral, mano. Pô, sem sacanagem. Agora sim, a canalice, ela não imaginava, não, mano. Você sentou aqui e beijou o homem da sua amiga, o Genaro. O que que houve? Quem divide, multiplica. Tô passada, gente. Eu não posso acreditar. Não, e sabe o quê? É que você não pegou o detalhe. Ela contou quantos ela já tinha ficado aqui. Aí ele virou aqui pra mim e ele falou, eu não tava preparado pra essa informação. Ele guardou pro coração. Aí ele virou e pegou a outra. O que que foi? Agora é uma máquina. Foi você que estragou meu esquema falando que eu beijei quatro na última. Ih, eu que estraguei? Ah, eu que... Você deixou ele chateado? E aí sou eu que... A culpa é tua. Eu já tenho aí o famoso áudio, né? Estrago. A culpa é tua. É isso aí. Olha, o Carlos Cowboy, eu não sei onde nós... O que que você acha disso, Carlos Cowboy? Por favor, a sua opinião. Se a mulher faz isso com você... Porra! Caralho! Porra! É isso, irmão. Cara, é perfeito. O que que você acha disso, Carlos Cowboy? Por favor, a sua opinião. Se a mulher faz isso com você, o que você faz? Safadeza. É safadeza, não é? Safadeza. É safadeza. É safadeza, porra! Safadeza. Caralho, é isso, porra. Eu nunca vi isso na minha vida, velho. Senta, gatinho. Tá muito avançado isso aí, né? É muito avançado pra gente, né? Tá muito tecnológico. É o QI elevado, irmão. O cara é pica, pô. Não tem o que fazer. Agora, Fernando, eu vi que você estava com essa bola. Você... Leila, você tá olhando pra quem eu tô sabendo que você tá olhando. Leila. Leila! Resgata o homem, porra! Por favor, pra que essa bola? Exatamente. Vou te explicar o propósito dessa bola. Por favor, lá vai. Tô com medo disso, hein? É pra você se ligar. Ai, eu tô dando bola. Eu tô com medo disso. Ai, que... Que viagem é essa, velho? É, é o seguinte. É bom, é bom. Mas repare a diferença entre a juventude... E a experiência. E a experiência. Vai! Quer ver só? Ó o homem. Olha lá. Ó, querido. Vai! Isso aí arrasa, Rodrigão. Vai ele. Leila. Pega essa bola de vôlei e saca. Saca que eu tô caidinho por você. E aí, sacou? Você é bom mesmo, hein? Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? O cara sabe muito. Percebeu a diferença entre a juventude... Eu não percebi, não. Não. Nem você nem eles. Os dois foram ruins. Putz. Que isso, velho. Eu não faço a linha. Dá flores pra menina. Bola? Então tem uma boa aqui. Tem uma boa? Vai, vai. Vai, vai. Júlio... Júlio Costiello passou a madrugada, não foi nem jogar bola, ensaiando cantada. Tem uma boa? É agora. Vai. Olha pra lente. Vai. Gata, você não é coletor, mas pode jogar esse lixo aqui no seu caminhão. Que isso, meu filho? Calma. Também tá ruim também. Porra. A piada da baixa autoestima, né? A cantada da baixa autoestima. Muito ruim também. Isso tá complicado. Ele fala assim, pode jogar esse lixo aqui. Tá ligado? Mas pode jogar esse lixo aqui no seu caminhão. Que isso, meu filho? Calma. Ele tá tão triste, tá ligado? Tá tão pra baixo. Que ele fala aqui, esse lixo aqui no teu caminhão. Também tá ruim também. Isso tá complicado de assistir. Ruim também. Isso tá complicado de assistir. Gostou dessa? Me coloquei muito pra baixo, né? Isso tá complicado de assistir. Ah, mas tem que valorizar, né? Olha que homem bonito. Olha aqui, olha meu filho mais velho. Os sad boys, né? Os sad boys tem que ter espaço, irmão. O mundo é dos tristes também, né? O mundo é dos felizes, né? Mas o mundo é dos tristes, né? Como é que pode se chamar de lixo? Irmão, né? Um homem desse? Um homem que vai disputar comigo no travessão, chuta 12 vezes, não acerta uma bola no travessão e eu ganho dele? O Cossielo, ele... O cabelo dele, né? Ele é meio calvo, mas não é, né? Tipo assim... Olha aí. Só porque ganha de mim lá no meu canal. Obrigado. Muito bem. Vamos lá. Fernando, agora é o momento da decisão. Fernando, você vai mandar uma cantada pra Leila agora e vamos ver o que ela vai dizer. Leila. Olha a cara dela, Leila. Puta que pariu. Você tá afim de dar uma chance pra nós três? Aí você pergunta, nós três? Ela não tá interessada. Fudeu. Quem? Quem? Eu, você e o Casimiro reagindo ao nosso amor. Puta que pariu. Me botou no meio da brincadeira. Caralho. Tá bom. Tá bom. Eu queria ela, né? Com outro rapaz, mas... Já que você me colocou no meio, tudo bem. A gente pode fazer, né? Mas tudo bem. Pera, pera. Eu acho que o Casimiro não vai gostar. Eu acho que ele vai gostar de me ver com o Gabriel. Eu quero isso mesmo! O quê? Eu gostei disso! Não, não, calma, 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 calma. Mentira! Tia Leila! Calma aí, calma aí, calma aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma, pera, pera, pera. Você não quer conversar com ele. Não, eu quero o Gabriel. Tia Leila! Você quer o Gabriel? Mas é o Gabriel. Tome! Porra, velho, desculpa, cara. Eu não tenho nada contra você, menino. Mas eu... Furaram o olho dele. Foi o único que pintou o clima aqui. É? Você errou, cara! Olha só! É o último, cara! Ai, caralho, que... É? Então, Gabriel, vem buscar ela, então, Gabriel! Meu Deus do céu, Gabriel! Vai tomar no cu, cara! Pelo amor de Deus, cara! Eu tô namorado! Eu estou perdendo! Porra, cara! Eu vou ser dia quinhão! Mas tudo bem, o erro foi corrigido. Teve um rapaz que... Teve uma vítima nessa história que não... Mas tá bom! Totalmente o controle! Vamos começar, então! É, gente, então, Fê, infelizmente não tem jeito. Caralho, Fê! Leva ele pra lanchonete! Leva, 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 leva! Leva a bola! Caralho! Pô, bizarro! Deixa eu botar o baile! Pô, tipo assim, pergunta honesta! Pergunta honesta! Honesta! Vocês realmente acham que eu tinha visto isso antes, cara? Por favor, né? Porra, me valoriza aí, por favor, meu amigo! Tá de sacanagem, porra! Caralho! Tudo eu vejo antes, cara! É o Régis Tadeu? Se você é um Régis Tadeu! O bagulho é uma coincidência, porra! Estão de brincadeira, cara! É, tá vendo? Pô, simplesmente... Caralho, os caras que trabalham comigo! Você já sabia! Não é possível! O ator! Ator! Tá vendo, cara? Vai tomar no cu! Bora! Cossiello e Biel ajudam Faro a imitar o grupo BTS! Pô, tipo assim, o BTS... Máximo respeito ao BTS! Aos fãs do BTS! Mas eu... Eu não posso colocar uma música inteira do BTS na minha live! Senão eu vou tomar um BTS no meu cu! E eu vou perder tudo que eu tenho por copyright! Beleza? Então eu peço perdão, né? A todos os K-popers! Mas... Eu não posso, eu não posso! A única vez que eu coloquei foi do Léo Santana! Mas mesmo assim teve que tirar! Perdemos também! Perdemos! O importante é perder! Dale! Sobe a música! E vamos dançar! Vai! E caralho, travou! Voltou! Essa música aqui, por exemplo, aqui... Essa aqui eu já tô furido, né? Mas a gente corre esses riscos às vezes, tá ligado? I Made My Life Complete Ai! Ai! Esse climinha... É brincadeira, né? Esse climinha... Elvis já não tem mais copyright? É o que tu pensa, porra. É o que tu pensa. Eu me lembro um dia eu coloquei aqui uma... Alguma parada do... Alguma parada de Mozart. Sei lá, que é Vivaldi. Em algum vídeo que tinha, eu tomei copyright, porra. Juro por tudo. Sabe, né? Eu não sei qual que era, não. Eu não sei qual que era, não. Tem que ver com o Ranier. O Ranier que colocou, assim, um qualquer. Ah, não tomamos. Tomou copyright, né? Mas o trecho ficou... Perdeu a monetização, porra. O Carlão tá se dando bem demais, hein? Beijo, beijo! Calma aí, perdi. Ah, o Carlão já tinha beijado ali, porra. Olha, olha, o Carlão tá se dando bem demais, hein? Aqui, aqui. Vamos com a Wai. Olha a Val, a Val, a Val tá querendo pegar o pretendente, hein? A Val tá querendo... Ih, caralho. Que isso pegou aqui? Uma despedida de solteiro. Essa garota, ela veio pra jogar o jogo, né? Tá. Tenho certeza que a Val quer fazer uma despedida de solteiro, olha lá. Chega, chega, parou. Parou, 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 parou. Chega, chega, chega. Vai todo mundo pra lá. Caralho, ele não tá nem... Perguntou nem o nome do cara. Pode todo mundo pra lá, porque agora sim. Olha. Vou falar um negócio pra você. Ô, ô, Cossiello, vem cá. Cossiello, vem cá. Vem cá. Vem cá. Com licença. Vem cá. Vai. Seguinte. Fala, papai. Cossiello, vem aqui comigo, porque eu quero chamar um outro amigo nosso... Cara, esse programa aqui foi excelente, hein? Só pra constar, de ponta a ponta... Que vai atender a este pedido das fãs do BTS. Vai, vai. Biel, onde está Biel? Cadê Biel? Cadê Biel? Cadê Biel? Olha, olha. Olha lá. Olha lá. Biel já tá até campeão. Vem cá, Biel. Vem cá, vem cá. Ele entra fazendo um passinho, né? Olha, Bielzinho. Porra, essa cara... Eu tenho medo do caralho. Desculpa aí, galera. Porra, eu tenho medo do caralho, mano. Os lindos estão fazendo aqui. Seguinte. Porra. O BTS é um dos grupos de maior sucesso no mundo inteiro. Desde que a gente voltou com o Vai Dar Namoro, as meninas, fãs, as ARMYs, fãs do Brasil, do BTS, pediram, imploraram, fizeram campanha, teve mutirão até na porta da Record e olha... Caralho. A gente demorou pra fazer porque é difícil pra caramba... Tem que fazer a coreô, né? É complicado. Tem que fazer... Puta aqui, olha como é que foi, ó. Por favor, BTS. Por favor, por favor, por favor, é possível que não tenha. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá tocando essa música aqui ao fundo, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, velho, velho, aí ele dá pra falar. Calma, calma. Peraí, calma aí, calma aí, calma aí. Tu ficou com a vela, velho? Com a vela, cara, você acredita? Eu acredito. Desculpa, irmão. Eu acredito. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que você volte aqui, tá? E nós vamos leiloar a sua calcinha aqui no Brasil. Não faz isso. Eu dou um lance, eu dou um lance. Fechado. Eu dou um lance na calcinha do homem. Então, vamos ao primeiro casal, cadê o primeiro casal? Vamos ali, olha lá, mas por que esse primeiro casal logo? Vem cá, meninos, vem cá, vem cá. Vai dançar, né? Se rolar beijo agora, nós já vamos lá pra trás pra virar o BTS. Perfeito, aí já botou uma pressão em vocês, hein? Tá confiante que já deu uma piscadinha ali, acho que vai rolar. No escurinho, ele mentiu a altura dele pra mim. Ah, garota. Porra, glória! Caralho, velho. Que comentário é esse, cara? Que comentário é esse, cara? Filme. Filme. Mas e agora? Agora, né? Agora já beijou mesmo, né? Então mexe na caixinha, vai. Porra, o que que isso tem a ver, cara? Eu trouxe um tema nada a ver pro momento, tá ligado? Tudo bem, não quer beijar, não beija. Mas pra que que vai dar essa estocada no cara, pô? Mexe a caixinha. Agora mexe. Deixa eu ver. Olha lá. Eita! Agora vai. Beijo com pegada. Beijo com pegada. Beijo com pegada. Vai, glória. Se acabou. Olha, glória, glória, glória. Olha, olha, olha. Pegou. Pegou legal. Pegou legal. Caralho. Você não vai fazer isso. Calma. Cavalo. Você nem atirou os caras. Tá vendo? Ele mentiu sobre a altura. Caralho, dá pra beijar na morra. Pra vocês verem o que é uma pistola de 48 anos que tá voando. Viu? Tá com medo. Eric, obrigado, viu? Obrigado pela participação. Guarinha. Caralho, é bizarro, né? Você é muito bonita. Obrigado, viu? Vamos com Deus. Tchau. Dança, gatinho. Dança. Então agora... Vambora, né? Agora é hora. Você vai dançar direito? Eu vou. Confira em mim. Vai dançar. É que parece que eu engolir a espada, né? Meio duro. Mas vai dançar. Mas vai dançar. Que história é essa, irmão? Que história é essa, meu chapa? Que tu engoliu a espada, cara? Pelo amor de Deus, irmão. Porra, Gê. Porra. Tu vai dançar direito? Cara, vamos tentar, né? A pressão tá grande, mas vamos corresponder. Esqueça tudo. Bora lá pra trás. Já tá, tá lá. Isso porque você pediu. Você pediu. Vai rolar o BTS agora. Bora, meninos. Calma, eles vão lá pra trás. Eles vão ali pro canto. Vai fechar e vai abrir. Fudeu. Agora aqui, ó. Eu não vou dançar. Eu não vou dançar. Vai. Caralho, eu tô com o mesmo figurino. Pô, o que seu eu tô dançando bem, tá? Se tiver fora disso sim, desculpa, hein. Desculpa, não. Pô, esse ano tá muito bom, mano. Parece que engolhou a espada, é sacanagem. Tá delicado, tá? Esses caras são os dançalinos oficiais, né? Acabou! Tá fora de sync, porra! Mas tá bom, mas tá bom. Ficou bom. Peço desculpa aí, beleza? Mas a gente... Pra não perder o canal, não tomar um copyright... Muito bom! Muito obrigado também ao Ariel Skinny, que fez o Dynamite versão piseiro, que ficou foda! Meninos, sensacional o nosso balé. Sensacional demais! Bom, se tiver mais beijo, vai ter mais dança. Então, onde está o próximo casal? Pode chegar o próximo casal. Vamos lá, Gabriel e Leila. Vai lá, Gabriel. Vai pra lá, vamos, gente! Poxa, e agora, Leila? Bora animar! Bora animar! Aqui! Não, não, vocês podem ficar aqui! Opa! Aqui, Júlia, seu pistolão! Biel, pega o seu pistolão ali! Ele gosta! É agora! É muita sacanagem! Olha a pistola do Biel, Biel! Mostra a sua pistola do Brasil! Já tô carregando aqui, ó! Já tô carregando aqui! Pistolinha, né? Olha a diferença dos homens! Agora, calma, calma! Calma que eu vou mostrar a minha! Eita! Epa! A culpa é tua, Fábio! Essa aí é a pistola! Vamos lá! A pistola! Leila, mexe na caixa! O pistolaço do homem, pô! Bexar! 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 Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Olha lá, olha lá! Olha lá! Beijão! Beijão! Vai, Leila! Vai, Leila, agora vai! Prepare! Prepara! Não vai beijar, né? Vai beijar! Não vai beijar! E dorme chorando! E dorme chorando! E dorme chorando! Isso! Chegou! Tá vendo, cara? Porra, Leila, mas aí o que eu falo, cara, a culpa é tua, cara! Olha o tempo que tu perdeu falando com ninguém! Pra esperar o cara perfeito, o cara perfeito, porra, mó climão, tá ligado? Olha que abraço de amigo! Gabriel, muito obrigado pela participação! Leila, muito obrigado! Pode ficar lá no lounge! Vão lá no lounge pra vocês assistirem! Vão lá! Vão lá! Vão ver se de repente dá uma ajudada, né? Porque não tá dando em nada isso! Que loucura, cara! E agora sim! O mito Carlos Cowboy! Carlos Cowboy! Carlos Cowboy! Agora vai ter beijo! Agora vai ter beijo! Quer dizer que já marcou, então, um passeio de cavalo! Marcamos um encontro pra semana que vem! Que beleza! Coisa linda, porra! O amor! O amor não tem... Se um dia... A Carlos Cowboy agora tá palmito na salada! Ele já é cowboy! Então... Ele tá chavecando ela ali, Rodrigo! Ele tá chavecando ela! Você já tá com a Pamela e tá passando um chaveco na minha assistente? É que eu tô falando aqui que eu lembro dela desde quando eu assisti o programa lá antes da pandemia! Pô, tá vendo? Pô, caralho! Quebrou o clima! Caralho, cowboy! Poxa! Acabou o encontro! Acabou! Cancela! Cancela! Tá 50 anos aqui já, viu? É isso! É isso! Pô, não é possível que isso vai acontecer! Muito bem! Pamela, mexe na caixinha! Pô, não é possível, cara! Não é possível, Carlos Cowboy! Ih, olha lá! Ó, ó! Beijo criativo! Vai, Pamela, pro seu cowboy! Agora, agora! Agora, agora! Olha, olha! Olha, olha! Olha a dança do cara! Olha a dança do cara! Tchá, tchá, tchá! Ih, caralho! Que que é? Que isso? Não, não! Não encosta! O último romântico do vai lá! Que que? Olha, nós não jogamos nem água porque foi um cinema! Caralho! Caralho! Hoje foi, né, Carla? Hoje foi! Cara, o Carlos Cowboy hoje foi de ponta! No final ali ele escorregou de estar conversando com a mina na hora do beijo! Não é momento de contar curiosidade! Ah, que não sei o que que eu te assistia! Pô, bicho! Deixa isso pra depois, cara! Mas tudo bem! Tudo bem! O amor venceu! O amor venceu! Cadê o print? Cadê o print? Cadê o print? Cadê o print do amor? Caralho! Parabéns! Interamente em nossos corações! Caralho! É difícil! Pô, difícil de pintar isso aqui, viu? Porque eu... Olha a dança! Olha a dança do cara! Que hit! Que hit! Que hit! Que hit! Que hit! Interamente em nossos corações! O último romântico do vai lá! Que hit! Olha! Nós não jogamos nem água porque foi um beijo de cinema! Caralho! Gênio! Gênio! Caralho! Vão lá pro lounge! Vão lá pro lounge! Vão lá pro lounge assistir! Vão lá! Vão dançar ele no mundo! Fudeu! Bora mais uma com o BTS! Então tá bom! Então me dá o microfone! Me dá o microfone! Porque agora... Cavalo! Chegou o momento! Cada um tem o BTS que merece! Ele gosta! Mandaram a peruca do BTS! Eu tô parecendo mais uma vez o Zacarias! Uh! Gui Gui! Então! Mais uma! Fudeu! Música maestro! Dança gatinho! Dança gatinho! Pô! De novo a mesma música! Caralho! Toda hora! Calma aí! Fudeu! Cadê? Fudeu! engressão! Mípio Júlio Viva! Mípio Júlio Viva! Eles fazem a... Acabou agora. Eles fazem toda a coreografia, né? Que momento. Mais uma sensacional. E nós conseguimos, hein, bicho, hein? Que onda demais. Foram 62 horas de ensaio. Muito bom. Muito bom. Mas olha, parabéns. Olha, vocês deixam... Não pode chegar. Brenda e Lucas. Olha a Brenda. Olha a Lucas. Vai lá, Lucas. Não vai lá, fica a vontade. Fica tudo certo. Olha lá. Marcação. A pistola. Vocês deixam muito a desejar. Vocês vêm no programa. Vocês sabem como é que funciona, hein? A minha pistola. Vamos lá. A pistola. Mexe na caixinha. Vai. Beijar, beijar o bumbum. Beijar, beijar o bumbum, beijar. Vamos ver. Beijar, beijar o bumbum, beijar. É hoje, hein? É hoje. Olha lá. Beijo de cinema. Ei. Vai, Brenda. Vai. Olha lá. Olha lá. Depende, depende de quem está me perguntando. Quer saber se eu estou solteiro ou se eu estou... Ai, eu pedi. Que bacinho. Tava louco para dançar mais um. Brenda, um beijo para você. Obrigado pela participação. Lucas, obrigado. Volta lá para o lounge. Vê se vai dar um negocinho, viu? Ai, ai, ai. Cavalo. Onde está o próximo casal? Pode chegar o próximo casal. Não, não, não. Sobrou a Gabi. Ai, ai. E sobrou a Júlia. Ai, ai. Se somar o que elas já pegaram do programa. Ai, ai, ai. Bora. Já veio ela. Vai dar mais de 10. Então, eu vou fazer uma coisa. Como eu estou velho e não vou aguentar dançar mais duas vezes... Quase. Tira essa voz. Eu vou chamar as duas de uma vez, porque eu sei que as duas vão beijar. Claro. Não tem dúvida que elas não vão beijar. Uma pegou 32, a outra 64. Parece que é a minha careta aqui. Então, Gabi, Júlia, vem geral. Vem geral. Pode vir geral. Vixe Maria. Vem, vem, vem. Vai lá. Ah, eles continuam ali na conversinha. Olha lá. Genaro. Ué. Vai lá. Eles não foram embora. Antigamente eles foram embora, mas eles voltaram para a conversa. É o seguinte. Vocês vão ganhar o título. Gabi e Júlia, as meninas que mais beijaram na história do Vai Dar Namoro, estão aqui. Olha lá. Afinal de contas, quem multiplica... Quem divide, multiplica. Estou sabendo o legal de... Quem multiplica... É isso aí. Muito bem. Meninas, mexam na caixinha juntas. Vá lá. Ai, ai, ai. Vamos ver. Vai, pega, 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 Gabi. Pega, pega, pega. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que saiu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha lá. Olha. Ó. Ó. A Júlia vai dar um beijo de balada. Beijo de balada. E a Gabi vai dar um beijo molhado. Eu não quero nem ver isso. Eu não quero nem ver. Vamos, meninos. Meu Deus do céu. É a micareta. Loucura, loucura. As campeãs. As que mais beijaram na história do Vai Dar Namoro. As campeãs. Ei. 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 Caralho, mãe. Vamos por reto. Os caras jogaram água pra caralho, tá? Ei. Eles não lavam não, tá? Ei. Você acabou. Você acabou. Dancinha. Ele dança, tá? Vai só. Ai. Ai! Tudo bem? Eu vou falar um negócio pra você, seu músico, viu? Viu, Genaro? Olha que ele tá molhado. Vamos lá, meninos, vamos lá. O que é? Tirou o beijo molhado, né? Menino, ele tava achando que ele era o único. Ah, não é, não é, mas não é. Pensa uma cor, não é. Vai ser o número 38 da fila. Vamos pra lá. Vamos, vamos, vamos. Que isso, calma aí. Que isso, vocês querem beijar o menino? Para! Ai, não! Larga o Julio! Larga o Julio! Elas me acompanham, elas me acompanham. Nossa! Então beijar pra lá, beijar pra lá. Me acompanha arroz. Ah, e aí? Ah, e aí? Essas ideias. Eu sou muito emocente, desculpa. Essas ideias. Abre o olho, Tatá. Ah, e aí? Tem que tomar cuidado, né? Esse foi o último? É o último? É o final? Não, tem mais gente, não tem? Eu tô maluco. Cara, é porque a coreografia é muito longa, mané. A gente fez o que era possível, os meninos cantam demais, dançam demais. E a gente tentou fazer... Ele fez o último justamente porque ele não conseguiria fazer mais uma, né? Um pouco do que eles fazem pra poder homenagear esse clube que é tão querido no nosso país, no mundo inteiro. Então... Muito forte. Porra, tipo assim... Bom programa hoje, hein? Oficialmente, um bom programa. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.